Olá, galerinha! Olha quanta alegria no nosso coração, olha só, mais um dia começou, mais um dia para a gente curtir, aproveitar, brincar bastante, tá certo? E não ficar só na televisão, tá bom, galera? Por favor, brinque bastante, aproveite a vida brincando, porque quando você crescer, sabe o que vai acontecer? Você não vai ficar podendo brincar de bola o dia inteiro, nem vai poder ficar com os amigos o dia inteiro, você vai ter suas obrigações, suas atividades, e aí então a brincadeira vai ficando de lado, sabia? Então aproveite bastante para brincar, ficar com o papai, a mamãe, os irmãos, os amigos, que é tudo de bom, tá bom? Olha só, hoje tem muita coisa legal no nosso programa, tem inclusive um clipe super legal, que você vai poder cantar junto lá no final do programa, então não saia daí, que é o clipe da música Uh, vou da natureza cuidar, então aproveite e cuide da natureza também. Agora vamos ver nossas cartinhas, galera? Tem muitas cartinhas, tem foto, então vamos lá, tchan, 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 tchan. Será que é a sua cartinha que está hoje no programa? Essa cartinha é do Lucas, de Jiruá, acho que é isso, Rio Grande do Sul, tem os nomes de cidade que eu não conheço ainda. Olá, tia Cecel, tudo bem com você? Eu gosto muito de você e do seu programa. Assisto o seu programa quase todos os dias. E eu comecei a assistir no início do ano de 2016, e nós já estamos chegando ao final. Deixa eu ver, me perdi, eu gosto muito das suas músicas e do NT Kids, olha lá a NT Kids. Eu tenho uma irmã e um irmão, eles cantam suas músicas toda hora, pois eu quero convidar você para fazer o seu programa aqui na minha casa. E gostaria que fosse o meu presente de aniversário, pois fiz aniversário no mês de outubro, mas gostaria que fosse o meu segundo presente. Eu moro um pouquinho longe da cidade, na cidade de Jiruá, Rio Grande do Sul. E ele botou até endereço aqui para mim, mas venha fazer surpresa para mim. Então, se é surpresa, eu não posso falar, tá bom, Lucas? Um beijo carinhoso para você. E ele desenhou aqui para mim um arco-íris bem bonitinho. E eu quero mostrar, olha só que gracinha, o desenho que o Lucas fez, galera. Muito obrigada, Lucas, um beijo carinhoso para você. Tem mais uma cartinha fofinha aqui, ó. Querida tia Cecel, assisto todos os seus programas no sábado de manhã. Queria que você fizesse um programa na minha casa. Mais um, Nicolas, de sete anos, sabe de onde? Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Olha só o desenho que ele fez. Muito fofinho, obrigada por esse desenho, pelo carinho, tá? E agora uma foto, né, galera? Vamos nesta câmera aqui para mostrar a foto de hoje. E o menino está sério aqui, ó. Vou deixar tirar. Olá, tia Cecel, gosto muito de você. Sempre assisto o seu programa quando posso. Tenho nove anos e tenho todos os seus DVDs. Mas a música que mais gosto é... Nessa aventura eu vou... E aqui a foto do nosso amigo Matheus. E olha, o Matheus está ao piano. Muito obrigada, Matheus, por essa foto tão linda. O Matheus mora em Cosmópolis, São Paulo. Tenho nove anos, faço aula de piano e por isso quero te mandar essa de minha recordação. Sabe onde que eu vou colocar, ó? Lá no quadro, a sua foto bem bonita, tá bom? Beijo para você, Matheus. Não errei o nome. É isso mesmo. Que Deus te abençoe, tá? E continue estudando piano, tá certo? Galera, agora tem uma coisa muito especial. O Diogo vai ensinar a desenhar pessoas, as expressões faciais, certo? E hoje ele vai ensinar vocês a fazer uma expressão de uma pessoa feliz. Então curta bastante esse momento. E logo em seguida nós temos a historinha da Aninha com o título Semente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diogo, desenhista aqui do programa da Tia Cecel. E a gente está aqui no nosso quadro desenhando para trazer para vocês novas técnicas, novas ajudas aí para vocês aprenderem a desenhar. Hoje a gente vai aprender a desenhar expressões, expressões felizes. Eu vou ensinar vocês a fazer duas expressões, dois roxinhos felizes. E daí no outro programa a gente vai ensinar a fazer dois roxinhos tristes. Então hoje você pega o seu lápis, o papel e vem comigo que eu vou ensinar vocês a desenhar. Bom, então vamos começar aqui as nossas expressões, como eu falei. A gente vai ensinar a fazer os roxinhos felizes. Hoje a gente vai ensinar a fazer os roxinhos felizes. Então aqui, primeiro você vai fazer o círculo, certo? Depois você vai dividir aqui o lado que você quer. Primeiro a gente vai querer a cabeça virada para o lado de lá, depois a gente faz ao contrário. Assim. Então depois disso a gente vai construir a cabeça aqui dentro. A orelha, o detalhe da orelha, depois a gente vai fazer aqui o nariz e aqui a gente vai fazer assim. Esse desenho. Aqui os olhos. E daí o cabelo, como ele tem essa circunferência aqui, a gente vai colocar o cabelo, ó. A gente vai colocar o jeito que a gente quer o cabelo e depois a gente vai colocar os detalhes, ó. Ó. Tá vendo? E aqui, a gente vai colocar a boquinha de felicidade. Aqui o pescoço, ó. Certo? Aqui a gente vai colocar um outro, a gente vai fazer uma outra cabeça. Certo? Ó. Só que virado para o lado de cá, agora. Assim. E assim. Certo? A gente vai colocar aqui do mesmo jeito, detalhe, a orelha. Certo? Aqui assim. Um nariz diferente desse. Assim. Faz um nariz diferente, ó lá. E... Vamos fazer a boca aqui já. Assim. E assim, ó. Aí você coloca a língua. E pode colocar o dente aqui também, ó. Vamos fazer aqui a marca do cabelo. Ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos fazer aqui, aqui e aqui. E a gente vai fazer uma menina, ó. Aqui e assim, ó. Olha. Aqui, a gente vai fazer assim com os olhos, ó. Olha. Tá muito feliz. Aqui, ó. E o pescoço. Certo? Agora a gente vai passar a caneta e mostrar o que que a gente quer que apareça e o que que a gente vai descartar depois, ó. Primeiro a gente vai fazer aqui. A orelha. Olha lá. A gente usou o círculo como guia. E essa linha e essa linha como guia. Agora a gente vai usar aqui, ó. E assim. Descoço. E aqui assim. E aqui o cabelo, ó. A gente vai colocar só o que a gente quer que apareça. Certo? Aquela figura que a gente fez foi só pra servir como guia. Os olhos. E a boca. Certo? Do outro é a mesma coisa. Vai colocando aqui, ó. O pescoço. E o cabelo, ó. O rabo de cavalo aqui dela. A orelha. E os detalhes aqui do rosto, ó. Pode mandar um e-mail pra gente, tá? Desenhando. ArrobaNovoTempo.com Lá você pode mandar o seu desenho, o que você fez. Esse desenho aqui. Manda pra gente, pra gente ver. E a gente tá mostrando aqui no programa. Agora a gente vai apagar. Os detalhes que a gente não quer que apareça. Como esse. Né? Esses riscos aqui. Que a gente fez só pra servir como guia. Vai ficar só o desenho. Apagar aqui esses riscos do cabelo. Que a gente não usou. Mas a gente usou só pra guiar. Então você pode rabiscar o papel. Sem medo. E depois a gente vai apagando aqui, ó. E vai deixar só como quer que apareça lá. E sumiu. Ficou. Só o desenho. Pede pro seu pai, pra sua mãe. Tá mandando um e-mail pra gente. Com o desenho que você fez. Ou pedindo alguma dica. Alguma informação. Ou pedindo pra gente. Tá ensinando aqui algum desenho. Que a gente vai tá procurando trazer aqui pra vocês. Agora a gente vai terminando aqui. De passar a borracha. E a gente fez a menininha e o menino sorrindo aqui, ó. Manda um e-mail pra gente. E a gente se vê no próximo programa. Tchau! Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz. E assim vou viver para servir. Em casa ou com amigos. Na escola ou a estudar. Se Deus está comigo, eu posso confiar. Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz. E assim vou viver para servir. Pra ser feliz, faça alguém feliz! Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz. E assim vou viver para servir. Semente O que o senhor tá fazendo, hein? Estou semeando. Ah! Então semear é plantar sementes? É isso mesmo! Quer ajudar? Sim, eu quero! Mas qual semente chama a semente da esperança? Não tem essa semente, não. Não? Bom, eu não conheço, não. Só sei o que é esperança. Acho que é igual a semente. Você rega. Passa um dia, passa dois. E você espera. Vai, espera com confiança. Que Deus tá fazendo o trabalho dele. Ela cai na covinha escura. Parece que ela vai morrer. Parece que tudo acabou. Daí, depois de um dia... E se você não desistir, é porque você tinha esperança. É isso aí, a gente tem que mexer a terra. Se você quer evitar, então mostra as plantas aqui. Daí, muito bem. Filhinha, vem almoçar, querida. Mãe, será que o seu Gervásio já almoçou? Nossa, filha! Eu estou tão distraída e com pressa que nem perguntei isso pra ele. Você pode chamá-lo, por favor? Ai, ai. Seu Gervásio! Vem almoçar com a gente! Não acredito. Muito obrigado, senhor. Nossa, Deus ouviu minha oração. Hoje eu não tive que comer de manhã. Graças a Deus. Quem espera sempre alcança. Se espera com confiança. Sabe, Aninha? Acho que existe uma planta chamada esperança. Sério, seu Gervásio? E qual é, hein? É quando a gente faz alguma coisa boa pra alguém. E tira a fome e a tristeza daquela pessoa. É fazer ela acreditar que Deus ouve a oração. Yes! É por isso que eu sempre digo. Pra semear esperança, é preciso amor, missão e criança. Se você quer ajudar a semear esperança, seja um anjinho da esperança. Se você quer ajudar a semear esperança, seja um anjinho da esperança, seja um anjinho da esperança.